E aí galera quem tá falando que é legal dessa época mais vídeo para o canal vamos lá Start a Submission tô aqui de volta galera eu comprei um bastão de eletricidade Olha lá ó vou dar um vou testar para ver Calma aí ué por que que não dá para dar esse negócio para época eu tô longe né Eu vou testar esse bastão gorinho dá esse negócio para mim boa e bora lá para encrenca a moça dá esse negócio logo para mim ah tá de sacanagem o que que você tá fazendo aí e tem um baú ali no final Eita que estão jogando fogo aqui é Ah tá de sacanagem Eita eu vou morrer aqui já Sai daqui Sai Ah não Sai Sai fora Sai de mim Eu preciso de sua ajuda eu te dou uma Você tá e você tá viva ainda E aí 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 Eu vou jogar esse trem lá naqueles caras lá E aí 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 Vem! Ai, que isso! Nossa! Que golpe fatal foi esse, cara? Ai, ai, ai! Não tem atrás de mim, não, né? Nossa, já foi! Nossa, já foi! Essa foi sorte, hein? Eu pensei que eu não ia conseguir sobreviver ali. Olha o tanto de barra, hein? Ai, você tá de brincadeira. Nossa! Que isso! Só falta esse trem vir pra cima de mim. Eu também não tenho ideia do que ser. E eu não sei o que eu tenho que fazer. Você tá é dois. Se é pra desviar, só... Ai! Se eu andasse me acertar, com certeza eu vou perder. Você tá de deposits DA? Eu te abençoo essas boas. Eu não ganhei, mano. As Iraало é sempre ali, memo que apareceu... Está fechando o primeiro chefe de firme. Só que a gente me abençoe, confira! Mas esse trem já via! Não vai ser... Caso perfeição! Ah, já era. Bora de novo. Você não veio junto comigo também? Ai, ai, ai. Não há. Ai. Boa! Ai, eu pisei no negócio e fez ele parar. Eu não sabia que você podia mover tão rápido. É mais escuro do que o anterior. O Right não gosto pra ela. Me carregar aqui, Vou dar pistolinha mesmo. e aí e aí e aí e aí é a e aí e aí a e aí a eu não consegui pular por quê se não apertei tem que ter mais velocidade é sim pular o ué eu não tô entendendo o cara eu não tô entendendo e quando aparecer aquele buraco lá tem que continuar correndo e não aparece botão nenhum e aí eu não vou lá e para que seja só o novo e a atitude a não eu tenho que mudar de botão aleatoriamente aí não dá não cara e tá mudando de botão aleatoriamente não eu tive que ir lá para o a e o de que tá lá do outro lado não deu tempo não dá tempo não e com a mão vou ter que apertar o 3 e o 9 e a outra mão só para apertar o dei o ar lá e aí a rula quiz e vai quiz eu apertei aí só falta aparecer um bicho ai 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 deu tempo ó cinematográfico boa mas o que a gente tá fazendo nessa caverna aqui mesmo é tomar uma cordinha aqui em puxar a operação escada é engraçado que todos os dentivos tem que ter uma caverninha se ela não tá bom e olha que lugar tenebroso eu vou preparar né você sei que alguma coisa vai rolar ali na frente e o barulhinho eu vou dar esse negócio aqui para ela também para ela que você está meijando e aí e aí e aí e aí e aí e aí nossa que lugar é esse cara outra cordinha para puxar é lá pelo outro a beleza como é que eu vou subir lá como é que eu vou ir para lá um spray a gente encheu tudo ó como é que eu vou para o lado de lá eu tenho que subir nessa pedra que eu não tenho ideia de como é que sobe falando sério não sei por onde como é que eu tenho será que eu tenho que aqui o peito olha voltando que eu vou ter que dar tanta coisa tem que ficar puxando é mais uma escada e não voltar agora e nós liberamos uma coisa nova ela é minha não tem jeito o que deu esse aqui para a gente vai ter que vamos precisar dela e me fala como é que eu vou voltar aqui agora e aqui já fechou deixar a minha passagem e aqui no cantinho para cá não e como é que eu passo aqui então eu não ah tá bem vim passar por por aqui ó ainda bem que eu fui ali não não teria visto aquela nova arma ali mas terem para a gente puxar i que coisa de trem é isso aí é isso aí a gente tem que ficar puxando o trem ponto de controle apareceu bicho que agora está muito tranquilo e tudo que ela me deu ali eu sabia eu sabia que estava tranquilo demais ai ai estava tranquilo demais que o meu gosto e aí tá o que que o zumbi ainda é indígena o que é isso ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Nossa eu acertei ele e ele me acertou ao mesmo tempo e eu vou ficar girando e girando é mais um ali eu tenho que ir para cá logo puxa treino ganz quieto volt E agora, cara? Pra onde é que tem que ir, hein? Vamos, vamos! O lugar é esse, hein? Voltei pra cá, hein? Ixi, só tem um lado. Roger! Há apenas uma cadeira. A outra deve estar em algum lugar. Vamos! Vamos! Não consigo achar esse trem. Não sei nem pra onde que eu tô indo. Acho que eu tô voltando pra trás. Vou vir pra cá de novo. Tem dois caminhos. Pegue! Roger! 個人isme. Pode desejo um lugar, cara? Vamos lá agora. Perhaps ilegre dele para trás. Sim. Pronto. Apoio Knuck de cidade. Seu Dream. Não deve ser mais fácil assim. Vamos lig tee. De��ARON NASPIDAS. Tem que achar esse outro trem, não sei como que eu vou achar Eu não agacho não Vamos lá! Vá! Vai ficar o vídeo muito longo pra vocês Vou finalizando o vídeo por aqui mesmo Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo que vamos tentar encontrar esse trem Ui!